A construção da Torre da Guarani foi transferida lá do local onde há rádio para a Barjonas de Miranda, um perigo entre as residências aqui mais próximas, certo? Estamos apreensivos, os moradores aqui da Barjonas, Galdino Veloso, Silvério Cirotô, terrivelmente. A obra foi interditada, mas depois o prefeito de novo manda dar continuidade à obra. Nós pedimos providência, vamos até o Ministério Público, não tem condições, essa aqui é a parede de casa e não tem três metros da estrutura, da base, da parede aqui da casa. Um absurdo, um absurdo, ela terá 73 metros de altura.